Fala galera firmeza, quem tá falando aqui sou eu, Dark Fox, e hoje galera tô com mais um vídeo aqui pra vocês desse jogo maravilhoso Reaper, e é isso aí, e é isso aí e mano, é, acho que, eu não vou falar que acho, até porque eu não sei se a gente tá perto do final ou não, mas sei lá véi, só sei que, é, como vocês puderam perceber também né, o canal essa semana passada no caso né, não teve vídeo e o motivo eu vou lhe explicar o porquê agora, certo, então vamos lá né, dar a iniciada aqui, região selvagem teve dois problemas, e foi o que, é, eu vou contar isso aqui quando a gente tiver em gameplays né, então vamos, é, eu parei da, eu parei da onde, quer dizer é, eu cheguei aonde a gente paramos, o porquê eu cheguei vocês vão entender a partir do porquê eu cheguei né, da onde paramos vamos lá, vamos viajar para o tribo fraco né, vamos lá, no último episódio, pra quem não lembra a gente foi até o banqueiro Léo ajudar ele em uma missão secundária né, que provavelmente era pra gente ter feito primeiro antes de ter matado ele, mas ok, vamos lá, banqueiro Léo, bom dia para você selvagem você gostaria de ter seu ouro depositado em um lugar seguro, e ainda ter dinheiro à disposição sempre que precisar o primeiro banco imperial pode garantir, oh sim, me dê, me dê, porque sim, finalmente uma pessoa sensata registra-se aqui e o mundo das finanças será seu, quantas notas da reserva imperial você desejar dinheiro é engraçado, homem é engraçado, o Cafral é pique hein, sim, é, esse seria o nosso abençoado imperador cocoto retratado aí, é, qual o tamanho da quantia que estamos falando aqui meu bom homem tudo, caralho, nossa, tadinho, velho, caralho, capitalista da compra, uma escolha muito inteligente, o valor das suas notas das notas da reserva imperial só irá aumentar, você verá apenas, é, espera até, espera até que você esteja adequadamente colonizado, opa, não deveria ter dito isso, haha, desculpe, isso torna, hum, vinte libras de ouro por favor hahaha, o duende vem aqui e quer ouro, qual é o próximo, um urso que quer sentar na floresta, oh sim, me dê meu dinheiro engraçado, de duende, a pilha de ouro está ali, peguem algum, pegar vinte libras de ouro, pegar mais ouro cara, tadinho, velho, não, pegar só vinte, haha, eles não faziam a menor ideia, estamos enchendo-nos, vamos lá beleza, vamos lá, tipo fraco, quando a gente entrar em uma luta, eu vou contar pra vocês o que foi que aconteceu do porquê não teve esse vídeo essa semana, né, mas ok bom dia pra você selvagem, você gostaria de... não, eu posso ver como você cobiça o nosso tesouro imperial isso é doloroso de assistir, você deveria saber que nós da Pacora não seríamos a mais rica das tribos se fôssemos rápidos para dividir o nosso ouro, é... eu simplesmente estou lhe oferecendo uma chance de manter a sua posição como a mais rica das tribos, veja as demais tribos já abriram suas contas com o primeiro banco imperial elas podem ter todo o dinheiro que puderem sonhar cortesias dos nossos empréstimos magnimos, né quer ser a única tribo que precisa trabalhar por seu dinheiro não confio em você imperial vocês, Padachim, digam-me, isso é verdade? todas as outras tribos confiaram seu ouro a esse imperial mano, mano, estou culpendo dos... dos... dos caras, velho porque, mano, os... os bichos são... são... os caras são do mato, velho os caras não tem esse negócio, os imperial também são muito pau no cu porra, não, 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 humm... isso parece inteligente a Pacora sempre... sempre fez a sua própria riqueza observando as outras tribos em seguida fazendo o contrário se as outras tribos realmente recusaram seus serviços eu estou pronto para acreditar que eles estão perdendo uma oportunidade um substituto do ouro que não precisa ser conquistado conte comigo, pegar o ouro e sair você tem uma língua... você tem uma língua pateada ou, devo dizer, uma língua dourada eu quase desatei a rir quando esse palhaço disse algo sobre o substituto do ouro ah, se eles soubessem, vamos chamá-lo um dia agora estou com medo de se eu fiz merda ou não com o maluco, velho, vamos lá, vamos para casa ah, parará, 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 parará lar doce lar não que isso pareça com a nossa casa mas, no entanto, você podia ir agora não antes de receber o quê? você acha que eu... que eu sou feito de dinheiro? haha, eu estou brincando, é claro que eu sou e eu sei cuidar dos meus amigos também aqui está mil notas de reserva imperial o dinheiro do futuro na mão eu quero ouro não existe nenhuma economia maravilhosa neste lugar todo mundo guarda o seu ouro e ninguém trabalha para pagar as dívidas como você pode fazer o progresso 500 não é o bastante, obviamente eu sabia que deveria ter contratado os storms eu poderia ter sido eu poderia ter tido 3 homens armados com canhões por essa quantia de ouro pegue e sai rapaz, fora de sacanagem toma aí ah, está adorando isso está bem, está bem pegue o dobro e por falar nisso você está demitido se você aparecer no império eu vou atuar esse rosto triste até me socar de novo foi mal nossa eu não sei por que eu adorei isso aqui foi mal foi mal por favor, pegue esse senhor e saia por favor trouxa porra, vai fazer o dobro de trouxa também? acho que eu sou o que, o vacilão vamos ver aqui a fúria que você sente anula todas as dores mas 6 de armadura extra por cada creme da fúria não utilizado força, mais outro de força acerto o creme, vou pegar isso aqui pica, pica deixa eu ver, deixa eu ver teve bastante conversa parará, 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 parará deixa eu ver tribo pacora o tribo pacora foi bem trajente mesmo acampamento vamos ver o acampamento aqui ai, cacete que susto mas vamos lá bem, galera aproveitando aqui como vocês podem ver o meu personagem está com uma roupa diferente uma espada diferente e eu vou dizer o porquê para vocês pula não não pula não eu vou dizer para vocês o porquê o que foi que aconteceu como eu disse desgraçado o que foi que aconteceu eu ia dizer para vocês já que nós estamos aqui vamos lá o porquê não teve vídeo essa semana beleza duas respostas para uma pergunta a primeira é a primeira resposta é a resposta a essa pergunta é que eu reiniciei a bosta do celular ok e porquê eu fiz isso simples toda vez que eu ia gravar o vídeo eu tinha que desinstalar algum jogo e isso me incomodava para cacete que era desinstalando, instalando, desinstalando, instalando desinstalando, instalando toda vez que eu desinstalava eu tinha que jogar o jogo aí o que aconteceu eu falei cara, vou reiniciar logo o celular beleza reiniciei consegui tudo de novo sabe o que aconteceu depois eu estava lá reiniciou reiniciamento completo aí o que o o Jaga aqui fez eu simplesmente recuperei outros arquivos obviamente né e vamos aproveitar e jogar isso tudo para fora nossa maluco que eu coloque não ele caiu não sei bem mas continuando eu reiniciei o celular ok eu fui recuperei tudo o que eu tinha perdido né porque eu fiz o Samsung Cloud e é isso aí né mas e aí o que aconteceu eu consegui restaurar tudo música vídeo imagem o caralho é 4 só que como o jogo não é meu né eu baixei pela internet eu não baixei pela Google Play ele não estava salvo na nuvem e o que foi que aconteceu simples eu perdi o progresso todo eu perdi todo o progresso eu perdi todo o progresso do jogo foi o simples fato de porque eu reiniciar o celular e eu não paguei o jogo e eu perdi tudo todo eu baixei de novo e foi por isso né ou seja eu tive que reiniciar eu tive que iniciar do zero e mano eu simplesmente fiquei meio menina fiquei cara é o jeito né eu tive que passar por todo aquele perrengue de novo tudo aquilo de novo de novo e de novo e de novo e de novo nossa mas foi um saco mas eu finalmente consegui né não teve interferência é inclusive meus itens aqui estão de boa vou até colocar essa minha espada nossa mas sim de dano o maior problema é que essa aqui perde muita coisa eu vou colocar essa aqui meu vai foda-se na verdade eu vou aqui na minha deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver nada nada e foi por e foi por isso né mano porque não teve vídeo no canal eu iniciai só lá perdi todo o progresso do jogo inclusive eu perdi até os progresso do jogo desgraçado nossa é muito bicho velho é isso meu Jesus não sai daqui nossa tá aqui o bagulho do amigo do amigo e essa é a história do jumento biped né ao invés de eu ter zerado depois que eu tiver terminado o jogo não fui lá e terminei enfim resolvi zerar iniciar o celular com uma série em andamento mas enfim estamos aqui de novo nada interferir nada foi interferido né graças a Deus e estamos aqui forte e firme e puta que pariu mano tá uma desgraça joga 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 de magia do caralho aqui hein te contar vai pra lá cabeça desgraçada esses bichos aqui tem uns tentáculos embaixo tem maior cara de mongol né o que nossa senhora tem maior cara de batata sei lá mas eu só boto não sei porquê eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou isso aí Jesus precisa morrer mas daqui a pouco eu vou morrer mesmo nossa senhora é isso aí né tá vamos para aquilo que a gente vai se atacar não ótimo beleza ah você finalmente decidiu se alistar tá doido eu odeio te desapontar mas o serviço militar é apenas para cidadãos do império caguei não fique choramingando você ainda pode fazer um contrato de serviço para o exército isso eu permitirei não estou interessado porra obviamente ok é preciso de alguém imparcial para verificar os sentinelas ao redor do acampamento verificar se tudo está em ordem não posso arcar com nenhuma falha de segurança agora eu não pediria para os homens investigarem nossa minha garganta está muito seca os próprios camaradas obviamente não pediria isso para o comissário também ele sentenciaria metade do meu exército a morte por má conduta caralho obrigado bora lá então né amigo mas a gente vai ser atacado não moleque deixa o maluco dormir vai obviamente vai ser atacado óbvio né vai lá o amiguinho o que o que tiver aqui na superfície no pássaro eu vou eu vou jogar eu vou jogar naquele bueiro avisando logo essa armadura está boa porque a gente está muito a gente pegou o bagulho está muito safe caralho pica hein beleza 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 ok oh jesus vai pra lá caralho quando é que ele foi pro outro lado errou agora tu vai já foi vem cá isso vai pra lá boa vai mano seria interessante se o uh 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 coitado foi com base vai lá vai lá também bora ver qual do nosso ataque dói mais nossa 46% ainda meu deus grande gente que eu já não matei quando eu coloquei a equipa pra fora já deu isso mata esses bichinhos aqui que são chatos pra cacete ai sorte tô aqui não tô mais tô aqui não tô mais tô aqui peraí tamo safe né tamo deixa eu matar você amigo rapidinho nada nada pessoal ui caralho o maluco me acertou vem cá beleza tamo safe jesus uh um já foi dois três ah mas é o teu que eu mais gosto vem cá isso boa quatro cinco é isso aí seis sete GG e falta só esses dois aqui vem cá e você amiguinho vem cá amiguinho ó bonitinho né as vespinhas ó bisoiudinho elas são ok vamos ver aqui xiii alguém está vindo oi espadachim é tudo está tranquilo por aqui risada ah ó o Miller gente ah mano ah mano o o imperial é mais bonitinho é mais fofinho velho a bichinha dele beleza vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá a gente vai ser atacado não caralho Vigia do Sul tá porra maior jaguar barulho jaguar muito duro porra jaguar mesmo confia é os iguais estão sendo atacados por bestas selvagens ajudá-los se esconder esperar ver como a luta acaba pra ajudar vai mano tá porra tá porra a porra é o que essa porra do flash eu tujei esse demônio é desgraça para depois matar primeiro desgraça pode ser difícil vou matar primeiros aqui para matar esse lobo do flash carai mano é dor louco é três Jesus amado eu acho que não vai dar muita dor não tem um buraco fela da puta nossa porra não tem buraco nenhum aqui pula ai otário macaco filho da mãe jovem tem um atrás do outro que é ótimo pula ele não me viu beleza tamo indo morreu ai jesus pô mas também é um merda hein cara vem cá é bom vem cá orangutango pronto o que como assim mano eu pro red babu indo ui pula porra não é que pula de novo fela da mãe engraçado de merda beleza vamos lá obrigado espadachim se não fosse por você estaria meus mortos continue direi ao coronel que você não salvou parta eu não vou ficar cobrando ouro dos malucos também toda hora não quando sou tão sangue ruim assim também não porra nenhuma velho sou maior cara de pau mano opa olha itens interessantes vou comprar obviamente meu bem tem uma zoia linda demais morrer amiga olha isso ok vamos lá deixa eu ver ok 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 é só isso por enquanto e galera eu acho que é isso acho não tenho certeza que é isso mas essa foi o motivo esse foi o motivo de não ter vídeo no canal semana passada eu fiquei bem abalado infelizmente mas mas agora creio eu que está tudo certo se não tiver eu vou avisar vocês mas se tiver os vídeos vão continuar normal do speed reaper outro vídeo aleatório de um jogo aleatório de qualquer coisa aleatório que tiver aqui no meu celular eu tenho que buscar mas é isso galera obrigado por assistir até aqui amo vocês e um forte abraço valeu falou e fui valeu valeu